Bom dia! Bom dia! O Globo Grau de hoje vai mostrar o trabalho de mulheres numa comunidade do Rio Grande do Norte, uma criadora de gado no Mato Grosso do Sul, em relação amorosa de mãe e filha com a terra do Rio de Janeiro, e também vai mostrar agrônomas e veterinárias que respondem dúvidas de telespectadores. A gente poderia até dizer que não é a nossa homenagem do Dia Internacional da Mulher, só que vai muito além disso. É a constatação de que o trabalho da mulher se destaca cada vez mais no tempo. Nesse vale, na região serrana do Rio de Janeiro, a gente vai conhecer a história de uma família que nos anos 90 trocou a cidade pelo campo, sem saber, nada de agricultura. Com muitos forços, eles estudaram, buscaram informação, e hoje tem uma propriedade rentável no sistema orgânico. Vocês se empolgam com esses desafios? Ah, eu adoro. Eu acho que é mó vida, não é não? No Rio Grande do Norte, um grupo de mulheres está ganhando dinheiro pelos frutos da colmeia. São as abelhas encoderadas. Fazem sabonetes, aromatizantes de ambientes, lembrancinhas de festa. No Paraná, a gente vai falar sobre um inseto que causa esse problema aqui no café, o bicho mineiro. Produção de leite de oliva. A época é de colheita no Rio Grande do Sul, e a safra promete ser generosa para o olivicultor. Como amassar o rebanho de gado em um frio? A gente responde em São Paulo. No norte de Mato Grosso, as carretas carregadas com grãos foram impedidas de seguir viagem com destino aos portos do Pará. A barreira foi feita para evitar o acúmulo de caminhões na BR-163. Crescem as vendas de sêmen envolvidas em todo o país, um mercado impulsionado principalmente pela genética da raça ambos. Olha, se sua galinha tem botado ovos deste tamanho aqui, é porque tem algum problema. Nós viemos a TDA para saber o que fazer nesses casos. a TDA para saber o que faz falo. O que faz falo? A TDA é algo que faz al rio.